Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para essa gameplay clássica maravilhosa, é muito prazer, eu sou Zero Sinal e olha só o clássico que eu trago hoje, mano, Super Mario Kart, mano, um dos primeiros títulos da franquia, é, diretamente pro Super Nintendo, e é isso aí, se você curte esse jogo, espero que você sinta essa nostalgia e mate essa saudade, mano, e se você nunca viu esse jogo algo que é impossível, espero que você curta também, então, sem muita enrolação, bora lá, pegue aquele suco e aquele lanche maravilhoso, sinta-se confortável no conforto da sua casa, onde quer que você esteja, e já aproveita pra deixar aquele like, se inscrever e curtir o vídeo e compartilhar, e tamo junto, então, bora lá, deixa eu dar o start, o da hora é jogar um dois player, né, mano, duas pessoas, mas, infelizmente, como eu estou solitário aqui, eu vou jogar eu com eu mesmo, quer dizer, com a máquina, deixa eu dar o, o starter, vamos aí, é, nas seis, nas seis cilindradas, né, deixar tudo padrão aqui, quem que eu vou escolher, eu vou escolher o próprio Mario, mano, que Mario, essa piadinha já deu, e vamos aí, mano, vamos que vamos relembrar, é, esse clássico, que eu tava com muita vontade de jogar, mano, deixa eu ver qual que acelera aqui, já nem lembro mais, acho que é o, é o, é o A, mano, é que no meu, no meu controle, tá invertido, o A é o B, e o B é o A, embora eu não esteja jogando no controle de Super Nintendo, tô jogando no, é, no controle de Playstation 1, mas, é quase, no mesmo sentido, né, dos botões, esse casca aqui, tome, peguei uma power-up ali, me perdi na curva e bati, fui tacar na pitch, e não acertei, ela deixou algo ali pra trás, hein, vou pegar essas moedas aqui no chão, pois é, mano, esse aqui é o primeiro título da franquia, mano, do Super Mario Kart, depois veio aí, Mario Kart de Nintendo 64, GameCube, caramba, nossa, ou também do, do Donkey Kong ali, mano, jogaram power-up de, diminuir ele, personagem, né, tô esquecendo de jogar os meus, nossa, peguei, mano, acabei falando dele, nossa, fui esmagar igual uma barata, pareceu uma joaninha ali no chão, mano, acabei falando, nossa, que é isso, velho, nossa, eu sou muito ruim, mano, tô em sexto, velho, até a música ficou mais rápida, eu acho, Nossa, eu sou muito ruim, mano, Caraca, nossa, em sexto, velho, pior jogador, mano, como é que é, Ranked Out? Vamos no retro ainda, mano, não posso ficar tão feio assim, é porque falar e jogar ao mesmo tempo, essa é a desculpa, né, agora vamos que vamos, Super Mario, como eu tava dizendo, o primeiro da, da franquia, o, de Super Nintendo, ó lá, perdi de novo na curva, ó, Caraca, o Luigi é chatão, velho, as moedas não adianta pra nada, só pra dar ponto, né, não lembro pra que que servem essas moedas, mas vamos lá, Caraca, eu tenho um item, mano, tem que ficar ligeiro com o Yoshi ali, ó, jogou um Power Up ali, não, no meio da estrada, Caraca, cadê os Power Up daqui, mano, nossa, bati junto com o Yoshi, mano, o que vai vir pra mim? Vem um casco, Opa, opa, nossa, fui junto com o Yoshi, mano, eu achei ele não, não sofre dano, toma, não, não acertei o boss, mano, não posso ficar muito atrás deles também não, né, e, o que vai vir? Ah, aqui é pra ficar mais rápido, cogumelo da loucura, Nossa, mano, final lap, final lap, na hora que venha algo bom pra mim, rapidez, mano, tô em segundo, ah, não, em quarto, velho, ah, caraca, em quarto eu passo, mano, ah, eu passo, ó lá, tô na lista ali, ó, e ficou triste, foi o Donkey Kong, Bowser, e aquele bichinho ali que eu esqueci o nome, mas tá bom, passei, né, e tão ruim, e não fiquei no último na lista ali, ó, lá em quarto, o da hora que, tipo assim, o power up, mano, interessante porque, pra quem tá em último e que pega power up, são os power ups mais potentes, e, pra quem tá em primeiro, os power ups são mais defensivos, lá, moeda, nessa aqui eu vou ficar em primeiro, hein, onde é que é o freio aqui, mano, a fileirinha ali, da hora, mapinha ali, a câmera, a segunda câmera fica mudando direto, né, mano, era que mostrou o retrovisor, olha lá, mostrou o retrovisor agora, opa, moeda de novo, velho, oh, não, caraca, que droga, mano, peguei o power up ali do, diminui, velho, nossa, que ruim, mano, não consegui fazer aquela curva ali, é, mano, esse modo aqui do mar não é tão fácil não, hein, mano, e parar de acelerar na, na curva, essa é a lei da, o que vem pra mim, toma, derrubei o Bowser, olha o Donkey Kong aqui na frente, opa, impressão minha, ou o motor dos carrinhos é diferente, o som, o que vai vir agora, a pit rodou, tô atrás, vai, caraca, não, droga, mano, acelerar ali na curva ali, mano, coisa que não se deve fazer, uma corrida, derrapei, só tem um drift ali, eita, final up, mano, up, lap, toma, caraca, nossa, fui na maldade ali com o Yoshi, passei, passei Yoshi, tô em primeiro, tô em primeiro, mano, tem que manter, manter essa posição até o final, opa, ó o ovinho ali, Yoshi sacando, deixou um ovo bem ali, ó, passei, aí, primeirão, mano, nossa, tá difícil o negócio aqui, mano, tô meio rouco, mano, minha voz tá diferente, tô, dor na garganta, tô jogando a versão, é, do ocidente, mano, tem uma diferença entre o, a, a do ocidente, a do Japão, principalmente, quando ele finaliza com alguns personagens, tem a questão do, quando você salva com o Bowser, com a Peach, parece que, é, no final, eles, na versão do Japão, eles, é, acabam, bebendo a champanhe, né, eles tem uma garrafinha de champanhe, pra comemorar, assim como as corridas, tradicionais mesmo, e o, o competidor, ele, quando ganhar a corrida, ele, levanta, a, a champanhe, e eles bebem, aí na versão do, do ocidente, eles, acabam não bebendo, acho que é a questão, pra não gerar polêmica, na época, pra, aí teve essa diferença, nossa, ah, caraca, que droga, velho, e eu tô com as moedas aqui, não tô usando o Power Up, cadê, onde é que tá as caixinhas, em outros títulos da franquia, essas caixinhas ficam boiando no ar, né, opa, ih, mano, será que o, o Yoshi caiu, Yoshi, a Peach, eu vou derrubar ela, foi, Peach, já era, agora vamos avançando, eu tô no primeiro, hein, tô no primeiro, eu vou tentar manter, agora é o cenário também, né, mano, cenário tradicional do Super Mario World, quando você entra num castelo, se eu não me engano, oi, caramba, posso bater não, ó, tô lá na frentona, mano, ó pelo mapa ali, ó, caraca, vai, a música tá rapidona, ó, eu já tava avistando ali, o último colocado, aí, primeirão, mais uma, passada aí, top, e vamos que vamos avançando, eu não sei se eu vou conseguir, zerar esse game, se der um ranked out, aí, de novo, infelizmente, não vai, mas tomara que não, vou tentar lutar, né, pela primeira posição, pelo menos pelos, quatro primeiros colocados, e na época, quando, eu lembro também, quando surgiu, o Mario Kart, do Nintendo 64, eu achei impressionante, pra mim, já era o ápice do gráfico, já, já muito real, apesar de ser polígono, atualmente, quando é observado, deixa eu deixar uma banana, pra trás aqui, mas era uma evolução imensa, se não é bom, esse vídeo aqui, mano, de repente, aí, os fãs aí, curtirem, os fãs de Mario Kart, aí, quem sabe, eu não trago aí, o Mario Kart, de Nintendo 64, né, é muito bom, também, o 64 veio, pra modificar, todos os jogos, que praticamente, quem jogava, Super Nintendo, na época, tipo assim, eu imaginava, o jogo, como, os jogos do Nintendo 64, não sei se deu pra, entender isso aí, eu, eu sei explicar as coisas, muito bem, mas, é mais ou menos isso, vamo que vamo, vamo que vamo, que o show não pode parar, ai, caraca, nossa, e outras também, que eu não tive a oportunidade, na época, de, de assim, jogar muito, Mario Kart, opa, bananinha aqui pra trás, alguém vai escorregar, eu tive, porque na época, era, uma, tipo, na casa do amigo, um amigo tinha um Super Nintendo, outro amigo tinha um Mega Drive, eu, eu tinha um Mega Drive, meu primeiro videogame, praticamente, foi um Mega Drive, e, o colega meu tinha um Super Nintendo, então, eu ia lá jogar, ele ia na minha casa jogar Mega Drive, tinha aquela briga também, né, qual que era o game melhor, se era o Mega Drive, se era o Super Nintendo, mas, pra mim, os dois são top, sempre foram tops, isso aqui, mano, essa pena aqui, ah, é só pra pular, só, não posso pegar aquele cogumelo, acho que é um cogumelo, aquilo, que faz diminuir, deixar pequenininho, vamos, vamos, olha a Beat, mano, tá aqui do lado, caraca, mano, passei lado a lado com a Beat, mano, e passou bem a frente do meu carro ali, se não fosse isso, nossa, ganhei o que? Uma vida? Foi o sonho de uma vida aí, ó, como que vamos, primeirão, maravilhosamente, tem mais uns pontinhos ali, agora vamos avançar, pra alguma fase aí, que eu nem sei, mas que, qual fase que é a posição, coloquei seis cilindradas lá, é, eu achava que dava pra personalizar o carro aqui, mas ainda nesse primeiro título aqui da franquia, ah, caraca, nossa, batei, mano, nossa, então, nesse primeiro aqui, não dá pra personalizar carro, isso aí foi acontecer muito, depois, tanto que os personagens inclusos, é, só tem o Donkey Kong aí, fora dos jogos do Mario, ah, não, ah não, mano, me rosquei ali, mano, nos canos, velho, putz, eu tô em sétimo, aí, aí, agora, agora vai, agora vai, oi, mano, pode cortar ali, ó, caraca, não, por aqui, quinto, velho, em quinto, mano, não, quarto, terceiro, aí, pô, caraca, eu tô com a mania de acelerar aqui o negócio, mano, nas curvas, não posso fazer isso, opa, opa, deixa eu passar aqui, quarto, opa, opa, não, 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 quinto, quarto, não, sai, sai, ah, Donkey Kong, mano, caraca, final, mano, putz, eu tenho que passar do Kong, tenho que ficar pelo menos entre os quatro, os quatro primeiros colocados, aí, quarto, toma, Luigi foi, terceiro, agora a gente vai, agora a gente vai, mano, tem que manter, tem que manter, aí, terceiro, mano, boa, caraca, que susto que eu tive agora, mano, maior briga com o Donkey Kong, ele e o Luigi, mano, caraca, mas ainda bem que consegui me passar, mano, a princesa ali ficou em primeira, e eu acho em segundo, e nós em terceiro, Donkey Kong e quarto, mano, aí o Luigi passou para quinto, copa sexto, copa é fraquinho, copa e o Bowser, mano, nem estou vendo briga com eles, mas é isso aí, mano, é bem divertido esse jogo, vai, já acabou, caraca, foi rápido, hein, nossa, mano, foi rápido aqui o negócio, velho, caraca, top, congratulation, acessível em dradas, Mushroom Cup Race, Mario Wins, cara, eu fiquei em segundo ali, não pode, mano, eu acho em terceiro, ah, mas está bom, top, olha lá, como eu falei, a garrafa de champanhe ali, não pode beber, né, nessa versão aqui, ocidental, mas é isso, a jogatina rápida aí, só para matar aquela saudade lá de, é, Super Mario Kart aí, Super Nintendo, espero que você tenha curtido, mano, e deixe esse likezão aí, se inscreve, se puder, mano, olha os outros conteúdos que tem, mais conteúdos de gameplay aqui, clássico aqui no canal, e eu vou estar trazendo mais aí, tamo junto, valeu, obrigado por chegar até aqui, é nóis, e fui! E aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri